A paisada é só de nós, e se acordar em vontade, Vem a ser da nossa voz, e vem a liberar. A paisada é só de nós, e se acordar em vontade, Vem a ser da nossa voz, e vai ver o que vem. Nosso video show nessa sexta-feira tá espetacular. Tá pra ninguém botar defeitos. Bruno Deluca invade os estúdios da Globo em São Paulo. Quem será que vai vencer o The Voice Brasil domingo? E Regina Duarte relembra a Helena de Por Amor. A gente se vê logo depois do Jornal Hoje. Nesta sexta, no video show. A temporada de comemorações já começou na Marisa. De mulher pra mulher, Marisa. Eu sou o Rafael. Fui pro outro lado do mundo com a nova geração do Ecosport. Só pra ver o que ele é capaz de fazer. Reproduzi Faixa 2. Faixa 2. O que eu descobri, tudo o que tem nele foi feito pra gente ir mais longe. Novo Ecosport, seu mundo ficou maior. E atenção, atenção gente. E esse presentão vai para quem mais se comportou esse ano. Esse presentão é para o Jornalete. Para o Jornalete. O Jornalete é para o Jornalete. Aproveite os novos planos com muito mais internet. Crianças, Kinder Joy está de volta. De um lado, um delicioso creme de avelã, cacau e leite para comer de colherzinha. E do outro, uma divertida surpresa. Kinder Joy. Um jeito divertido de comer Kinder. Milhares de pessoas continuam sem seus passaportes com vista americano. Elas fazem fila todo dia no Porto Consulado e nada. Baixados numa loja de campinas, 2 mil notebooks roubados em Cajamar. O Corinthians já sabe quem vai enfrentar na final. Veja no SPTV, depois de lado a lado. Sabe o que faz parte do seu Natal? Celulares e brinquedos em 10 vezes sem juros. Para você aproveitar. Carinha pintadinha de pelúcia. E canta três musiquinhas. Só 85 à vista. Ou em 10 vezes sem juros. Smartphone Samsung Galaxy. Com sistema Android, câmera, Wi-Fi e acesso à internet e redes sociais. Só 379 à vista. Ou em 10 vezes sem juros. Venha conhecer a maior árvore de Natal interativa do mundo. No Magazine Luiza da Marginal Tietê. A S-Letropolo convida você para entrar na onda digital. A agência virtual está cada vez mais fácil de usar. Olha, avô. Sabia que pela internet dá para pedir segunda via. Em ligação e pôr a conta em débito automático. Você resolve o que precisa sem sair de casa. Tão fácil que até você consegue usar, né, avô? Oh, e você? Sabia que também dá para acessar tudo isso pelo celular? Hein, sabichão? Simplifique. Entre nessa onda digital com a AES Letropaulo. Diversão tem lugar certo. Parque O Mundo da Xuxa. Aqui sua família encontra 19 super atrações, segurança, conveniência e estacionamento dentro de um ambiente coberto e climatizado. Além de muita facilidade de acesso. Parque O Mundo da Xuxa no SP Market. Diversão para toda a família. Colégio Objetivo Integrado faz novamente sucesso no Enem. É primeiro lugar em todo o Brasil. E dados oficiais do MEC confirmam que o Colégio Objetivo Integrado obteve a maior nota nas quatro áreas do conhecimento. Colégio Objetivo Integrado adota o sistema Objetivo de Ensino, que também é recordista em aprovações nos vestibulares e possui mais de 3 mil medalhas conquistadas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Objetivo Educação de Qualidade. Bota Fora de Natal, Etna. Móveis que você leva na hora e ótimos presentes. Confira. Cadeira Potim, 10 de 12,90. Mesa Lateral Nova Mam, apenas 69,90. Taça de Vinho Barcelos, apenas 12,90 cada. Decoração aos presentes. Natal é na Etna. Afonso Lambertini conseguiu ganhar a guarda de Raí na Justiça. O senhor teve a coragem de separar um filho da própria mãe? Eu fiz o que eu achei que estava certo, o que está certo. Da Cor do Pecado, nesta sexta, em Vale a Pena Ver de Novo. Dicas de Saúde no Bem-Estar amanhã, depois do Mais Você. Olá, hoje no Jornal Nacional você vai conhecer uma tecnologia simples e barata que fez despencar os índices de mortes e de acidentes na Régis Bittencourt, conhecida durante décadas como Rodovia da Morte. Os benefícios foram notados principalmente na curva que era considerada a mais perigosa da estrada. No esporte tem a vitória do São Paulo sobre o Tigre da Argentina na Copa Sul-Americana e a preparação do Corinthians para o jogo contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes da FIFA. Eu espero você no Jornal Nacional. Até lá. Senhora e Bronze protege você na praia, mas protege também no clube, no churrasco, no parque, no futebol, numa jangada no meio do oceano. A Dilson! Onde quer que você esteja, Senhora e Bronze protege. Quer deixar sua casa ainda mais bonita para o Natal? Vim para Casas Bahia. Olha só o que tem de imóveis com design super moderno. É, e tudo com mais alta qualidade. Sexta-feira é dia de comprar cozinhas de aço completas, grandes marcas a partir de R$ 89,90 mensais. É prestação imbatível. Tem também guarda-roupa e casal ideal com portas de correr, espelho e espaço ele e ela, por apenas R$ 799 a vista. Aproveite seu 13º e faça o Natal com os móveis da Casas Bahia. Parece o cabelo crescer mais resistente. Inovação na Arginina, ativa essencial para o crescimento do cabelo. Agora para os cabelos mais ressecados. Novo Elceve Arginina Resiste X3 Nutrição Intensa de L'Oreal Paris. Cabelos mais resistentes e intensamente nutridos. O festival Vale a Pena Escolher um Volkswagen já começou. São preços e condições imperdíveis somente neste fim de semana. Aproveite! O IPI continua reduzido na Volkswagen. Novo Gol duas portas por apenas R$ 26.890 com taxa de R$ 0,89. Fox 2013 completo por apenas R$ 33.890 com taxa zero mais GPS e IPVA 2012 grátis. Até este domingo em toda a rede Volkswagen. Aproveite o último mês de IPI reduzido. Participe da promoção Mastercard Viver o Brasil não tem preço. É só usar seu cartão de débito ou crédito Mastercard três vezes na semana para concorrer a uma viagem pelo Brasil com a família ou amigos no avião da Mastercard. Ah, só com o Mastercard quando voltar de viagem você ainda ganha R$ 100 mil para gastar como quiser. Viver o Brasil não tem preço. Use seu Mastercard três vezes na semana e participe. Guerra dos Sexos. O romance de Vânia e Felipe foi descoberto. Você está escondendo alguma coisa de mim? Roberto, se a Vânia for a traidora eu quero saber. Nesta quinta, Guerra dos Sexos. O cara que pensa em você toda hora. Roberto Carlos, esse cara sou eu. E quantos segundos se você demora? Novo compacto de Roberto Carlos, já nas lojas. Natal nas lojas Scala é muito mais presente para toda a família e você pode ganhar um dinheirão. Promoção Natal Scala. Você concorre a R$ 60 mil para trocar tudo o que quiser na sua vida. Você troca o seu salário por um negócio próprio. Troca o seu aluguel pela entrada de uma casa. Troca tudo o que você puder. Até R$ 60 mil. Só não vale trocar quem você ama. Promoção Natal Scala. Um prêmio de R$ 60 mil para mudar a sua vida. Atenção mamães. A seleção Hipoglosa Amêndoas continua. E você e seu filho ainda podem concorrer a um sorteio de R$ 100 mil. Para participar é fácil. Compre Hipoglosa Amêndoas. Cadastre o código de barras no site. E responda a pergunta. Ah, e fique de olho no programa Mais Você para conhecer quem será o bebê Hipoglosa Amêndoas 2012. Natal. Lojas americanas. Quem quer variedade? Todo mundo vai. Brinquedos em até 10 vezes sem juros. Helicóptero Bravo ou Fênix. Só R$ 149. Festival de bicicletas a partir de R$ 99. Muito barato. Brinquedos Galinha Pintadinha da Dicam. A partir de R$ 29,99. Sandal Fator 30, grátis, soft e loja. R$ 23,99. Fralda Primer Disney Econômica. Só R$ 14,99. Lojas americanas. Todo mundo vai. Hoje, depois de Salve Jorge, tem a grande família. Logo depois, você vai saber como aproveitar o fim do mundo. E tem ainda a beleza e o swing de subúrbia. E aí E aí E aí E aí E aí